E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui para mostrar para vocês o lançamento do 482 versão 2021. Vamos ver? Como é que funciona ele? Ele tem aqui a sala que tem essa mesa que baixa e vira uma cama de casal e também a gente tem do outro lado aqui o quarto que é uma cama de casal. Vou mostrar mais em detalhes para vocês. Música Esse modelo aqui ele possui 4,80m por 2,15m de largura. O peso dele é aproximadamente 1.600kg, certo? O indicado para esse trailer já é um carro mais forte, um carro com motor a diesel e tudo mais para dar mais conforto. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho sobre o banheiro. O banheiro ele tem um diferencial que a gente fez para poder inserir o vaso cassete. Porque nesse modelo senão a gente não conseguiria colocar o vaso cassete. É aqui que eu vou explicar para vocês. Como o banheiro ele fica aqui no centro do trailer, nós temos um detalhe que tem a caixa de roda. Lembrando que o vaso cassete ele sempre tem aquela gaveta que tem que sacar por fora. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um degrau aqui para ele ficar sobre a caixa de roda. E o vaso ficou em cima desse degrau, certo? Ele é giratório o vaso, como vocês podem observar. Eu consigo girar ele, então, e minhas pernas elas têm bastante espaço. Para mim entrar isso aí também ficou muito tranquilo. Olha só. Eu tenho bastante espaço para entrar isso aí do vaso. Continuamos com os armários sobre o vaso aqui, armários bem grandes. Do outro lado nós temos o aquecedor, que é o nosso sistema de sempre estar com o aquecedor com acesso para dentro também, para você poder regular, não precisar sair por fora, fica mais fácil. E aí a gente tem a pia aqui, com o armário embaixo, olha que legal que ficou esse armário embaixo da pia. Bastante espaço para guardar coisa. E o nosso box, tá? Temos um box bem amplo aqui, tá? Chuveirinho, monocomando, sistema monocomando, água quente e fria. Ventilação aqui na parte superior. Para a boia, para não ficar muito quente. A porta de policarbonato aqui. Que é segura, não tem perigo de quebrar. Não, não tem perigo. Não tem perigo de quebrar. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora da cozinha. Esse está com item opcional, que é a máquina lava e seca. Para vocês saberem o que é que eu estou mostrando que é item opcional e o que vem de série, dá uma olhadinha lá no nosso site. Lá tem no descritivo, né? O que é item opcional e item de série. Algumas coisas aqui são itens opcionais, máquina, tela, TV. Então, ele muda um pouco, tá? Observem que é uma cozinha ampla, tem bastante espaço. Temos as gavetas. Temos as gavetas aqui com porta-talher, já separadinho. A pia bem ampla, uma cuba grande, chuveirinha aqui, a torneira, água quente e fria, mão no comando. Iluminação aqui, ganchinho, micro-ondas, micro-ondas aqui sobreviver. Mais armários embaixo, tem bastante espaço para guardar a panela, objeto. Esse modelo aqui, o cliente pediu para uma geladeira grande, tá? Essa geladeira grande aqui, pessoal, essa duplex, tá? Ela é um item que nem está no nosso site, né? Se vocês procurarem lá. Por quê? Porque ela é uma geladeira grande e ela acaba que não passa pela porta do trailer. Então, ela é colocada antes do trailer montar, né? Mas o cliente está ciente disso, né? É uma solicitação que ele fez e a gente acabou colocando, tá? Lembrando que isso a gente só consegue fazer nesses modelos grandes também, pequenos ou pequenos não tem como botar uma geladeira desse tamanho, certo? E aí E aí Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do quarto Ele possui essa toilha aqui de baixo Ela possui uma toilha aqui de baixo Bastante espaço pra guardar coisa aqui em baixo Aí a gente tem uma cabeceira Com tomadas independentes, iluminação Bastantes detalhes aqui Os armários aéreos Temos essa clara boia grande aqui em cima Também um índice adicional que o cliente colocou O ar-condicionado fica aqui no centro Que aí ele refrigera o carro inteiro E também tem uma janela bem grande aqui no fundo Que dá bastante visibilidade Pessoal, esse trailer aqui tem um todo bem amplo Ele é um trailer grande Ele também tem uma cozinha externa aqui Como vocês podem observar Esse aqui é o item opcional Essa cozinha E ele tem uma toilha bem legal aqui na frente Eu vou mostrar pra vocês aqui Essa tulha, ela vai de fora a fora Até o outro lado Você tem acesso nos dois lados Então dá pra botar bastante coisa aqui Ela tem bastante espaço dentro Além dessa tulha Ele tem essa caixa frontal Que vai o gás Você pode botar também algumas outras coisas Como mangueira, extensão Você pode colocar tudo aqui dentro Aqui desse lado Deixa eu mostrar pra vocês Nós temos o vaso K7 A portinha do vaso K7 E você faz o saque aqui por esse lado Aqui que eu falei pra vocês Por isso que ele tem o degrau Porque ele fica sobre a caixa de roda Alimentação de água Ar-condicionado E esse aqui tá com item opcional A ducha externa Esse trailer Ele já vem com aquele sistema do para-choque Porque ele é um trailer diferenciado E com a janela traseira Tá com item opcional aqui também A câmera de ré Que é bem interessante Vem pessoal Esse equipamento aqui Ele tá equipado com o fechamento Muitas pessoas perguntam Como é que funciona o fechamento do topo Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Como é que ele é É um item opcional Na hora da compra você pode escolher esse item E ele contempla o fechamento Dos três lados do topo Todo o fechamento Ele é colocado com zíper Você tem o zíper que é encaixado lá em cima E aí ele vem até a parte inferior Possui duas janelas laterais Com tela mosquiteira Eu posso abrir essa janela por fora Ele permite eu abrir ela Tem a telinha mosquiteira E embaixo ele tem uma saia com uma lona especial Porque se chove Respondar né Ele não molha Esse nylon aqui Também é um nylon Que não deixa passar Chuva, nada Fecha entre os dois ainda Aqui Tem essa janela decorativa Você pode tirar isso aqui Para lavar Permite tirar essa cortina Para você fazer a limpeza Para poder lavar Ela fecha aqui E tem a porta aqui de entrada Aqui está sem essa lateral Eu não coloquei ela toda completa Mas tem essa porta aqui de entrada Você pode abrir aqui E fechar a porta de entrada Então esse é o fechamento do todo Ele é opcional para todos os modelos Você tem essa opção Para escolher esse fechamento Pessoal, espero que tenham gostado Desse trailer, desse vídeo Para saber informações Entrem no nosso site No www.apolotrailer.com.br Lá possui os valores Itens de série Dados técnicos Questão de peso Dimensão Tudo que é informação Sobre esse trailer Consta lá no nosso site Para mais detalhes Entre em contato Nesse WhatsApp aqui Que o pessoal do comercial Vai tirar todas as dúvidas de vocês Tá certo? Não deixe de se inscrever Nesse canal aqui E até mais Um abraço Tchau, 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 tchau E aí Música Amém.